Boa noite, boa noite, eu sou o bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória, é noite de milagres, é noite de bênçãos na presença de Deus, essa noite é a noite que o Senhor reservou, preparou para lhe abençoar, agradeça a Deus, você venceu mais um dia, um dia com grandes desafios, obstáculos no caminho, mas o Senhor te guardou, te abençoou e te livrou, eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando, mas Deus conduziu você até aqui para lhe dizer, não temas, crer somente e te prepare para viver o seu milagre, a tua história não acaba assim, o controle de tudo está nas mãos de Deus, é mentira do inimigo de nossas almas quando lança pensamentos negativos, pessimistas dizendo que acabou, que não tem mais jeito, não querido, fica firme, você não está sozinho, você não está sozinha, Deus está com você, fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho a palavra da parte de Deus, para o teu coração nessa noite, mas antes de nós estarmos meditando na palavra dessa noite, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos, que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações, e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar, juntamente conosco, deixe o seu joinha, o like para fortalecer o canal, e escreva o seu pedido de oração, após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, assim você estará profetizando, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida e família, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias, na presença do Deus da Bíblia, vamos meditar na palavra desta noite, Salmos 107, versículo de número 20, versos 20, Enviou a sua palavra, e os curou, e os livrou da sua destruição, Queridos, estas palavras se referem a alguém que o Senhor enviou a palavra dele, E através da palavra do Senhor, houve cura, o Senhor os sarou, e os livrou da destruição, Nós encontramos aqui, dois aspectos de Deus, para a nossa vida nesta noite, O primeiro é cura, o Senhor vai curar você, eu profetizo nesta noite, Seja qual for a enfermidade, mesmo que não tenha cura na óptica humana, Nós vamos clamar a Deus pela sua vida, pela cura, O Senhor vai tocar em você, a presença de Deus vai te envolver nesta noite, Cura e livramento, as setas do inimigo, as armadilhas, As obras malignas que têm sido feitas contra a sua vida, não prevalecerá, Porque cura e livramento te alcança nesta noite, O Senhor vai tocar nos teus órgãos vitais, na circulação sanguínea, Livramento também é libertação, Se você está sofrendo com um ente querido, um amigo que está nos vícios, Através da oração, o Senhor vai entrar com a cura, e com o livramento, Seja qual for o problema que você está vivendo e enfrentando, O Senhor vai entrar com providência em seu favor, Você não pode se entregar diante da luta, Quantas pessoas estão enfermas e já se entregaram à enfermidade, Não confiam, não acreditam mais que milagre pode acontecer, Que Deus preparou esta noite para te dizer que a última palavra é dEle, Enquanto a vida, ainda há esperança, Deus está contemplando tudo queridos, E você mãe que está clamando pelo seu filho, continue clamando, não desista, Deus vai agir, Você esposa que tem clamado pelo seu esposo, continue clamando, Você que clama pela sua família, pelo seu lar, pela sua saúde, Pela sua vida financeira, que está um caos, está um aperto terrível, Confia em Deus, Mantenha a tua fidelidade no Senhor, Seja obediente ao Senhor, E a sua palavra, Observa que o que trouxe cura e livramento, Foi através da palavra do Senhor, Toma posse desta palavra nesta noite, Porque através desta palavra, Mais oração, O resultado da parte de Deus para a sua vida e família, Em todas as áreas da sua vida, em todos os sentidos, Será de grandes vitórias, Na presença de Deus, Vamos orar agora, É momento de falar com Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, É noite de bênçãos, De vitórias, É noite de milagres, Porque confiamos no teu propósito, No teu agir, Senhor, Abençoa a Marlene Procopio e família, Abençoa o Denise Evangelista, A Angelina Batista e família, A Jocélia, O Joaquim Martes, Senhor, Visita a Isabela Mello, Senhor, Arranca toda a enfermidade pela raiz, Todo o mal, Senhor, Interceda agora pela Fernanda Alves, Cobre a tua filha com teu sangue, Desdota a tua cabeça aos pés, Queima toda a enfermidade e todo o mal, Eu intercedo pela Patrícia, Pelo Alex, Pelo Samuel, Abençoa o Francisco de Assis, Senhor, A Rejane Meire e família, A Maria Aparecida, O Deus da Bíblia, Abençoa a Manuela Carvalho, Vandenilson, A Pai e família, Abençoa o Denise Evangelista, A Maria Aparecida dos Santos, A Francisca Alves, Deus da Bíblia, Abençoa a Maria da Luz, A Sinara Marques, O Deus de Livramento, Abençoa a Grazi Silva e família, Abençoa a Maria Creuza, O Rick, A Patrícia Ericeira, Johnny Tica, Johnny Isabel, Cícero Silva, Annalese Araújo, Senhor, Abençoa o Tadeu com teu poder, O Gilson Dantas, A Carla Emiliano, Deus de poder, Cura, Senhor, Os que estão enfermos agora, Vai visitando estas vidas, Estas famílias, Estes lares, Cobrindo com teu sangue, Com teu poder, Toca, meu Deus, Na circulação sanguínea, Nos órgãos vitais, Desde o alto da cabeça aos pés, Arranca agora, Eu repreendo toda a enfermidade, Todo o mal, Toda a infecção, Toda a inflamação, Todo o dardo, Toda a seta, Tudo o que não vem de Deus, Sai agora, Sai desta vida, Sai deste corpo, Sai desta família, Em nome de Jesus, Seja curado agora, Seja curado agora, Seja liberto agora, Seja transformado agora, Seja restaurado agora, Em o nome do Senhor Jesus, Eu profetizo o milagre, Sobre todas estas vidas, Em o nome do Senhor Jesus, Amém, E amém, Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé, Com alguém que você tanto ama, E não se esqueça, Que palavra, Mas oração, O resultado, É vitória, Amém, Legenda Adriana Zanotto